Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando Boas Novas no ar, é muito bom ter sua audiência no programa de hoje, estamos aí numa série falando um pouco com atletas e esportistas, estamos próximos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e vamos falar um pouco com eles sobre como eles usam o esporte como uma maneira para abrir portas e propagar um pouco do evangelho, do seu testemunho e também o que eles viveram dentro do relacionamento com Deus e com o relacionamento dos esportes de alto rendimento, também no programa de hoje vamos falar com professores de Karatê que formam novos atletas e durante essa semana também com pessoas que usam os grandes eventos como essa Olimpíada aqui e Paralímpiada no Rio de Janeiro para evangelizar. É um momento onde pessoas do mundo inteiro estão reunidas e que tal usarmos esse momento para falar do amor de Deus e a faesca vai ali e o fogo pega em todo mundo, não é verdade? Mas antes disso, deixa eu ir para a nossa Central de Semeadores e é onde nós fazemos também funcionar e acontecer a Rede Boas Novas. Ela quer continuar tendo o papel de propagar, sendo uma das maiores missionárias do mundo, levando a Palavra de Deus para as pessoas no Brasil inteiro dentro da casa delas. Imagina, a pessoa está dentro de casa e a Palavra de Deus entra através da televisão, é isso que nós queremos continuar a fazer e crescer ainda mais. Então, Ronaldo, é com você, como é que está o movimento aí na nossa Central de Semeadores? O que, André? Vamos dar um Karatê na crise e fazer um gol aqui na Boas Novas, né? O semeador participando conosco em mais um Boas Novas no ar, ligando para o 2112-6300 ou então no Zap 974-636422. O pessoal no Zap aqui já está participando também. Temos o José de Souza lá de Cuiabá, Mato Grosso, que já é semeador da Boas Novas, mandando um alô para a gente. O Nilton de Sena, que é de Aoriximiná, no Pará, também se tornou semeador. Tem um detalhe aí do Nilton, o Nilton está tendo uma paciência grande, porque o carnê dele ainda não chegou, enviamos um, o Correio não entregou, pediu outro ali também, estamos fazendo uma nova tentativa. E o Nilton já está informado ali que nós temos a forma de ofertar através do PagSeguro, das contas bancárias, né? Então não deixa essa não chegada do carnê aí na sua casa, esse é o empecilho da sua semeadura chegar aqui na Boas Novas, tá certo? E ainda o Marcelo Lopes, que é aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, da Zona Oeste, se tornou semeador, já está pedindo mais um boleto ali para contribuir. Isso aí, Marcelo. Vamos aí conquistar muitas almas para o reino de Deus através da Boas Novas. Ligue, participe, vem semear. Vem semear, parabéns, Ronaldo. E é muito bonito ver que as pessoas de fato estão começando a ligar, participando, lembrando mais uma vez, se não recebeu, né, Ronaldo, o boleto por causa da distância, o tempo, tem outras maneiras que a pessoa já pode, vamos dizer assim, deixar certa a sua contribuição através de depósito bancário ou pelo WhatsApp, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco via telefone ou pelo WhatsApp, né? É gratuito, Ronaldo. E você está sempre conversando e atendendo as pessoas, correto? Isso, isso mesmo. Então você pode entrar em contato... Isso, 24 horas pelo WhatsApp, de onde você estiver para tirar as suas dúvidas de como contribuir e fazer a Rede Boas Novas crescer ainda mais. Nós vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco ainda sobre o esporte e também sobre a formação de novos esportistas e futuros atletas olímpicos, paralímpicos e campeões mundiais como nós temos aqui, como é a CISA. Então a gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta no Boas Novas Novas. Estamos falando um pouco sobre o esporte. Claro, as Olimpíadas e Paralimpíadas estão chegando aqui. Estamos falando como esportistas e atletas podem ousar um pouco da nobreza e da notoriedade que eles ganham através do esporte para transmitir o Evangelho de Jesus. Para falar também um pouco sobre isso e formação de novos atletas, recebo o Marcelo Cavalcante em Nóbrega. Ele é professor e diretor do Judô Nintai na PIB de Osvaldo Cruz. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. E também tem o Assista que continua com a gente hoje para falar ainda um pouco sobre também a arte. Mas deixa eu levantar um pouco, porque de fato a Assista é tricampeã mundial. E você hoje está na formação de novos atletas ou futuros medalhistas olímpicos, mundiais. Mas qual a importância do esporte, primeiro antes de falar de Evangelho, mas do esporte, para moldar o caráter de uma pessoa, ainda mais nas lutas. Eu acho que de todos os esportes, e vocês têm vivência disso, a luta parece o que mais molda e trabalha caráter, comportamento. Estou errado? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Com certeza, o esporte, principalmente a arte marcial, ela traz consigo essa característica. de formação, de valores. Então, isso vem agregar muito a essa questão que a gente trabalha junto com o Evangelho. Ou seja, valores como disciplina, caráter, respeito. Tudo isso vem agregado ao ensinamento da luta marcial como um todo. Isso ajuda bastante a gente. E eu não sei se vocês concordam. Quer ver, uma vez eu estava conversando, eu fiz um programa com o pessoal que faz um MMA. que ainda, eu não sei como é visto entre outros esportes de luta, mas muitas pessoas não têm bons olhos ainda. Porque, de fato, ele é bastante agressivo. Mas, se eu não me engano, eu estava conversando com o Marreta, Tiago Marreta, que também é cristão. E ele fala, André, se tem um esporte que parece que aproxima as pessoas de Jesus, é esse MMA. Porque ele fala assim, a gente tem contato com muitos lotadores, eles são muito suscetíveis ao que a gente fala, ao que a gente prega. Não sei se é por ser um esporte muito extremo, muito violento. Parece que quanto mais extremo, mais próximo a gente está de Deus. Mas as pessoas são muito suscetíveis. Mas, na verdade, eu percebo muito isso nos esportes de artes marciais como um todo. Eu acho que a parte do ensinamento já da arte marcial se aproxima muito, Cissa, Marcelo, do ensinamento muito, que a gente vê bíblico, cristão mesmo, de respeito ao próximo, de respeito à autoridade, que tem essa coisa do mestre. Tem muito disso, não tem? Parece que já é meio caminho andado. Uma pessoa que está aqui sendo doutrinada e está querendo caminhar no esporte, e você coloca o Evangelho, ela é muito mais receptiva a isso? Com certeza. A gente tem, no judô, tem alguns pilares, né? E um deles, em japonês, chama de Taki-O-Ei, que quer dizer crescimento e desenvolvimento mútuo, ou seja... E a gente está até vendo imagens um pouco dos treinos de vocês e do que você está falando. Exatamente. Eles, entre si, a questão um é a ferramenta de crescimento do outro. O meu colega é importante para mim. Então, no treino, eu não vou machucar ele. Por quê? Senão, ele não vai poder estar comigo no próximo treino, me ajudando a superar uma técnica que eu preciso melhorar. Ou seja, essa questão da união entre uma equipe é muito salutar na arte marcial. É só na equipe, mas às vezes sim. Me parece que pode ser numa luta. Porque como é que um karateka enxerga um adversário? Porque eu já vi isso. Está aqui. A luta, o bicho pega. Acabou a luta. Melhores amigos. É esquisito para quem está fora entender esse tipo de relacionamento. Quando acabou, porque é luta. A gente pensa que tem uma rixa. Ou você tem que criar, às vezes, um sentimento de rixa para poder ganhar daquela pessoa. Como é que você lhe dá com um adversário? Eu vivi duas experiências. Quando eu cheguei no esporte, como faixa branca, eu achei que eu ia aprender a brigar. E o meu professor falou, não, você tem que respeitar o mais graduado, o menos graduado. Tem uma hierarquia de respeito, enfim. E essa disciplina me deixou um pouco frustrada, porque eu achei que tinha que bater. Depois eu aprendi que, se eu não fosse dessa maneira, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E na competição, no alto rendimento, a adversária, ela não é minha inimiga, ela é minha adversária. A gente vai lá, eu tenho amigas no mundo inteiro. Eu cumprimento e essa é a maior oportunidade. Você já teve amigas que você lutou contra elas? Você já lutou com algumas amigas? Já, várias amigas. E elas acabam se tornando amigas. A gente convive junto em várias competições o ano inteiro, tanto brasileiro como estaduais. E você está sempre se encontrando com essas atletas durante o ano, ao longo do ano. E essa é a oportunidade mais fantástica que eu achei de falar do amor de Deus. Termina a luta, eu vou lá, Deus te abençoe. Ou então, terminou um aquecimento, terminou a apresentação para a categoria de chegar para alguém, Deus te abençoe, vai lá, luta bem, que Deus te proteja para você não se machucar. Então, isso foi criando um diferencial e uma oportunidade fantástica para eu lançar a semente e falar do amor de Deus. Essa postura no tatame, ela é perceptível para um adversário, por exemplo. Tem como, até isso com o Marcelo que dá aula, mas para você que luta também, você tem como ver que um adversário é maldoso. Com certeza. Você consegue, que é até difícil, lutando, até ganhar da pessoa, mas lutando de maneira justa, ele consegue te admirar. Poxa, ele podia ter me machucado ali, dentro das regras, mas não fez, admiro essa pessoa. Você consegue transmitir esse tipo de mensagem em uma luta? Com certeza. Com certeza. E uma característica do judô, até em particular, assim, se você for, vocês vão ter a oportunidade de assistir, né, nas Olimpíadas, uma área de warm-up, né, de aquecimento, é todo mundo junto, de todos os países. Vocês aquecem, os atletas aquecem juntos. E muitos se conhecem, porque já viram de outras competições de alto rendimento, como você fala, não são muitos, são aqueles ali de cada país, todo mundo está em casa um pouco. Está em casa. E durante a competição, durante o decorrer da competição, você observa vários atletas. E tem um atleta, quando ele é maldoso, quando ele vem de uma escola que não é bem legal, às vezes não é nem o professor, mas é da índole do atleta. Ele é maldoso, ele é malicioso, ele é desleal, ele, vou usar até um termo aqui bem popular, vai na crocodilagem, que é na trairagem de acertar o adversário tentando minar de alguma maneira. E isso é muito perceptível. E a gente percebe que esse atleta, ele não chega, ele não vai muito longe. A carreira dele acaba antes, porque ninguém aceita um esportista com essas características. Você aprende no esporte a ser leal, a ser companheiro, a ser amigo, a ser parceiro e a caminhar junto. E enquanto eu assisto, você estava falando, eu queria que o Marcelo só falasse, a gente botou também um slide show com várias imagens. Esses são alunos, fazem parte do projeto, Marcelo? E são alunos lá de Oswaldo Cruz, né? Essa área, ela já até cresceu um pouquinho, já está legal. São quantos alunos hoje? De criança, a gente está com bastante crianças, umas 16, 17 crianças, né? Que as crianças são da idade de 4 anos até uns 10 anos, mais ou menos. E adulto, a gente tem uns 6, 7 alunos. Como é, Cícero e Marcelo, você lidar com o esporte, você lidar com judô e karatê? Eu estava falando até nos programas passados, estava o do Willian aqui, que jogou bola há muito tempo. O Brasil é o país do futebol, então a gente acompanha, tem os noticiários, o dia a dia do futebol. Tanto que hoje, a maioria das crianças querem ser jogador de futebol quando crescer. Já vocês fazem um esporte que só aparece quando é um grande evento, que nem uma Olimpíada ou um Mundial, do qual você já ganhou três vezes, aí sim, são transmitidos nas televisões. Mas, geralmente são as finais, né? Classificatório e tudo, não se vê muito, se vê pouco disso. Então, às vezes, você tem pouco tempo de mostrar um pouco do seu trabalho. É um pouco injusto, às vezes, Cícero, para você que, às vezes, enfim, treina um ano, dois anos para ir para o Mundial. Se você não chegar para a final, tipo assim, o seu país não vai assistir muito, não vai acompanhar muito o que você está vendo. Às vezes, é frustrante para você, porque você treina todo dia, assim como qualquer outro jogador. Você tem uma disciplina de treinos absurda. É verdade. Inclusive, isso já mudou até um pouquinho. Antes não tinha, não era televisionado, agora a gente já vê as competições, os grandes lãs do judô, do karatê já são transmitidos. Alguns anos atrás, a gente não tinha isso. Nem isso, nem a final era transmitido direito. Então, eu acredito que vai chegar um tempo que vai ser igual. Vai ser, não só todos os esportes se tornaram olímpicos, como também teremos transmissões simultâneas das modalidades. Porque vai caminhar para isso, vai ter espaço para todo mundo. A gente já consegue assistir uma final de um Mundial de Karatê online, em tempo real, full time. Então, assim, a gente percebe a evolução. Alguns anos atrás, a gente não tinha nada. E Marcelo, isso é uma coisa que fomenta o esporte, né? Porque o pessoal quer ver as finais. Porque deve-se conhecer, talvez, um aluno seu, ele sabe quem é um campeão mundial, quem está. Se tem essa apreciação pelas personalidades também daquele esporte, né? Tem, tem. E isso é que a Cessa falou, realmente, com o advento da internet, né? Hoje, os campeonatos Grandes Lãs, né? Que tem do judô, os mundiais, hoje, tem um canal na internet da própria Federação Internacional de Judô, que passa desde as qualificatórias até as finais. Então, hoje você tem uma oportunidade aí que a gente não tinha antes, faz, com certeza. Deixa eu ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, até mais pegando um gancho no papo que a gente estava tendo. Mas olha que interessante o que eles estavam falando. André, quando é televisionado e as pessoas têm acesso ao conteúdo, o esporte cresce. E acho que isso tem muito a ver com a missão da Boas Novas mesmo, né? A gente televisiona o que Deus tem feito através de pessoas em todo o Brasil. Através da luta, através do cântico, da mensagem. E o que a gente quer, de fato, é continuar com o crescimento disso. Você, semeador, faz parte disso tudo. Se nós crescermos, a nossa mensagem fala mais alto e chega a mais ouvidos. E, com isso, o que cresce é o reino de Deus. E esse é o nosso intuito com a Rede Boas Novas. Assim como o esporte precisa dessa mídia para crescer, o reino e o evangelho também precisam de uma mídia, de uma televisão para crescer. E nós queremos fazer parte disso tudo junto com você. Ligue, participe, se torne um semeador, tá bom? A gente volta daqui a pouco para continuar falando um pouco sobre o esporte e como eles podem usar isso como método de evangelismo. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu também recebo aqui no nosso estúdio o Gili Ferraz. Ele é mobilizador do movimento Jesus for All, que quer dizer Jesus para todos, com ações de evangelismo antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos. Ele faz parte da Jocum aqui no Brasil. Gili, obrigado pela tua presença, queridão, aqui na tarde. Valeu, é um prazer poder estar com vocês aqui, poder compartilhar sobre aquilo que está acontecendo aqui no Rio. Está preparado para o Rio de Olimpíadas e para Olimpíadas? Creio que sim. Vai ser a maior de todas essa, não vai? Creio que sim. O Gili vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco sobre esses impactos que muitas igrejas e missões fazem durante as Olimpíadas, falar um pouco dos frutos dos outros trabalhos que eles já fizeram. Mas, além de evangelizar, talvez, atletas e também quem participa, uma das coisas muito bonitas de ver é quando atletas de alta performance, como nós temos, talvez, a Cissa aqui e todos vocês que representam outras pessoas aqui, pegam a sua fé e, de fato, anunciam através das mídias, do seu testemunho. E a gente tem um vídeo muito especial que foi nos enviado pela uma TV que é, vamos dizer assim, afiliada à Rede Boas Novas. Nós fazemos parte, gente, de uma aliança de redes de televisão cristã no mundo inteiro. São mais de 26 redes de televisão e a Boas Novas representa o Brasil dentro dessa família. E ela é composta por vários. E nos Estados Unidos ela é representada pela TBN. A TBN é, se não, a maior televisão evangélica do mundo, o TBN. E eles fizeram uma entrevista com o Manny Pacquiao. Para quem não conhece, o Manny Pacquiao é um dos maiores boxeadores que existem, fez a luta mais cara, vamos dizer assim, mais, que teve mais investimento de dinheiro, de promoção no mundo que foi dele contra o Floyd Mayweather, que é o atual campeão. E o Floyd até ganhou, embora eu achei que foi o Pacquiao que foi o vencedor daquela luta. Mas ele é um crente, mas assim, crente até debaixo d'água. Ele tem algo a falar sobre o que ele entende sobre salvação e sobre o testemunho dele. Veja só. Muitas pessoas declaram ser cristãs, mas eu a chamo, sabe, de cristãos verdadeiros. Eu me denomino um cristão verdadeiro porque muitas pessoas afirmam acreditar em Deus. Elas oram todos os dias, oram muitas vezes, mas na verdade elas não acreditam de fato em Deus. Elas só conhecem a Deus. Porque se você realmente acredita em Deus, você O obedece. Como você pode dizer, eu acredito em Deus, se você não O obedece? Então, como você pode dizer que acredita em Deus e não O obedece? Esse é o problema. As pessoas querem a salvação, mas não querem cumprir os requisitos para conseguir a salvação. Por exemplo, se você quer tirar sua carteira de motorista, você conseguiria tirar a carteira de motorista sem atender aos requisitos necessários? Então, se nós queremos a salvação, precisamos atender aos requisitos necessários para conquistar a salvação. E o que seria isso? Se tornar um servo do Senhor. Isso é o mais importante. Não apenas acreditar em Deus para ter a salvação, mas ser servo. E então veremos os frutos dessa vida. Você não precisa dizer a todo mundo, eu sou cristão. Poderemos ver os frutos da sua vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Sermos ovelhas do Senhor. A Bíblia fala, não há outro caminho para a salvação, não importa em qual língua seja dito isso. Não há nenhum outro caminho para a salvação, além de Jesus Cristo. Então, se você acredita ou não, se você acredita, você será salvo. Mas se não, você não alcançará a salvação, porque esse é o único caminho para a vida eterna. Não há como chegar ao Pai a não ser por ele. Viu só? Muito bonita a mensagem do Mene Paquial. Gile e convidados, isso de alguma forma já ajuda um pouco o trabalho que, vamos dizer, você faz de impacto. Às vezes, quando você tem um atleta que dá um pouco a cara, fala, eu sou cristão, dá um testemunho. O tipo de ação que vocês fazem nas Olimpíadas e em outros grandes eventos, como é ele? Ele é mais liderado para quem visita ou também ele é destinado aos atletas em si? Então, o nosso alvo, nós temos compartilhado o Evangelho com todas as pessoas. As pessoas que são da cidade, os turistas que vêm e os atletas. Mas tudo isso depende das oportunidades que nós vamos conseguindo durante esses eventos. Então, por exemplo, a história, o testemunho de muitos atletas, ajuda muita gente, porque a gente trabalha também com tecnologia. Então, a gente usa os próprios smartphones com aplicativos, onde nós levamos o testemunho dessas pessoas. Porque são atletas que são conhecidos mundialmente. Então, você pegar a história de um boxeador, você pegar a história de um lutador de judô ou de um outro atleta qualquer e você mostrar para ele que aquele atleta, aquela pessoa que está em evidência, que ele segue a Jesus, que ele ama a Jesus, que Jesus mudou a história dele, isso tem gerado um impacto na vida de muitas pessoas. Então, nós podemos usar a história dessas pessoas, nós fazemos abordagem direta no um a um com as pessoas, mas vamos estar realizando várias ações, como Kids Games, que são brincadeiras com as crianças, pintura de rosto. Nós vamos fazer apresentações culturais que vêm com atletas e artistas que são cristãos e que eles vão usar aquilo que eles têm como dom e talento para poder pregar o Evangelho. E, ao mesmo tempo, isso pode ser uma grande responsabilidade, né, Cissa? Alguém, um garoto que está estudando aqui, quer ser Karateca e olha, quer ser igual a Cissa. É bonito, poxa, que bom, mas não é responsabilidade também, né? Eu tenho que andar na linha, porque eu sou exemplo, você se ser exemplo para muitos garotos e garotas que estão fazendo Karate ou qualquer tipo de arte marcial pelo tipo de conquistas e prosperidade, vamos dizer assim, que você teve dentro da sua carreira de luta nas artes marciais. Muita gente quer ser igual a você. Eu aprendi nessa caminhada que quando você se impõe, quando você se coloca como um cristão, você é respeitado. Então, quando você se impõe, as pessoas te respeitam. E uma estratégia que eu nunca abandonei foi de levar alguma coisa para entregar. Isso veio de uns 10 anos para cá. Antes eu falava com a minha vida, com a minha postura, orando pelos atletas, eu chamava os atletas no meu quarto, na seleção que eu estava fazendo parte, ou seleção brasileira, ou seleção carioca, e convocava as meninas, fazia uma reunião, falava do amor de Deus, falava da confiança que elas tinham que ter em Deus para elas irem bem, não no sentido de que você vai ter que vencer e você vai vencer, mas ela colocar a confiança dela em Deus para ela se apresentar bem, para ela não se machucar. Então, foram inúmeras oportunidades que eu aproveitei o longo inteiro da minha carreira, esse longo tempo. E hoje eu olho para aquele monte de medalhas penduradas na minha parede lá da sala e eu vejo que cada medalha daquela representa alguém que ouviu do Evangelho, algum lugar que eu estive, que o Evangelho chegou. Então, o tempo inteiro eu me preocupei com isso, não só de exercer o meu ofício como atleta, mas de levar o Evangelho, de levar a luz para as pessoas que estão perdidas. Quantas medalhas são, o todo? Sim. Eu tenho que contar, porque tem algumas que foram caindo, que a fita descola e tal, descostura, cai e vai para uma caixa dentro do armário. Eu vou ter que correr para encerrar, mas eu vou continuar com vocês ainda no próximo programa aqui. Só uma última pergunta. É de ouro mesmo essas medalhas? Não, quem dera. Eu queria pelo menos que tivesse uma de ouro para cortar assim na metade. A metade eu pago a conta, a outra guarda, mas não tem nenhuma de ouro. São ouro simbólicos, né? Sim, obrigado. Você continua com a gente, Marcelo e o Gilles, também no próximo programa, para a gente continuar falando, e talvez até agora com mais especificidade, Jogos Olímpicos, né? Que tipo de impacto, como a igreja e vocês têm trabalhado para alcançar? Que é o momento que o mundo inteiro volta o olho para um local, as pessoas vêm para o local, os atletas, os familiares, enfim, esportistas do mundo inteiro para ver aquilo, como é que nós podemos usar essa oportunidade para pregar o Evangelho. Tá bom? Vocês ficam com a gente. E você também, no mesmo horário, amanhã nós estaremos aqui para falar um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos debatendo. Então não sai daí, continue conosco na Rede Boas Novas, e amanhã eu te espero aqui no Boas Novas no ar. Vamos lá. Gilles. 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 Legenda Adriana Zanotto